A Unviso observa que os suplementos alimentares não podem ter, entre as alegações, funções terapêuticas. Por isso, considera irregulares propagandas que induzam o consumidor a acreditar que suplementos à base de fosfoetanolamina combatam o câncer ou qualquer outra doença. A estratégia de vender o produto importado como suplemento alimentar foi considerada uma manobra para driblar as regras existentes no país. A fosfoetanolamina é uma substância ainda em fase de testes no Brasil. No ano passado, o Supremo Tribunal Federal proibiu a distribuição da droga em território nacional.